Me ajuda pra ficar lindo? Quando tu partiste, me deixaste teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe, mas posso dizer Que ainda vim aqui Tu que sabes como eu te amei Tu que sabes que chorei Tu, muito além hoje e daqui Tu que existes para mim Se algum dia outro amor eu conhecer Quando a saudade dormi Sei cada beijo que eu dera de ser Em homenagem a ti Tu, quem sabe quanto eu te amei Tu, quem sabe que chorei Tu, muito além hoje e daqui Tu, quem sabe quanto eu te amei Tu que existes para mim Sra que eu te escuto Tu sabes que eu nunca poderia achar Alguém igual a ti E muito além Muito longe daqui Tu esperas por mim Conte este pé Tudo o que fizer Tudo vai dizer Que esteja em mim Amor, amor, amor E cedo ou tarde Ao teu lado eu estarei E essa dor esquecerei Cada segundo Tu, muito além e longe daqui Tu, que existes para mim Tu, muito além e longe daqui Tu, tu que existes para mim Tu, muito além e longe daqui Tu, muito além e longe daqui Tu, muito além e longe daqui